Olá pessoal, meu nome é Renata, sou professora de Biologia da Rede Estadual da Paraíba, faço parte da Associação Águas do Nordeste, a ANE. A ANE é uma ONG ambiental e tem como missão contribuir com o conhecimento, a conservação e a gestão dos recursos hídricos no Nordeste. Também integro o GEPES, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É uma honra e um prazer estar falando com vocês aqui durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos municípios de Itapsu e Migaraçu. Nosso foco vai ser as questões hídricas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente tem um ODS que é bem exclusivamente voltado para a questão hídrica e também para o saneamento, que é o ODS 6. Tratar desse ODS ou garantir a efetividade desse ODS, o cumprimento dele, é também trabalhar com questões ligadas à saúde, à sustentabilidade e à prosperidade econômica. Quando a gente fala sobre água potável e saneamento, a gente está falando de um recurso que é vital e de um direito difuso, que é um direito que é para todos e precisa ser garantido para todos. E é justamente isso que esse ODS vai tratar. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Para o alcance desse ODS, é preciso estar atento a alguns indicadores. Pensar aí como é que o município de Itapsu, o município de Migaraçu, ele tem lidado com isso, tem trabalhado a questão da água, do saneamento. Conhecer isso aí é importante, inclusive, para planejamento de ações, de projetos que vocês tenham interesse em desenvolver. Bom, o primeiro indicador é o acesso à água limpa. Como é que está o acesso à água limpa aí no município? Todos têm acesso ou não? Captação e tratamento de esgoto sanitário, coleta, tratamento e descarte adequado dos resíduos, drenagem e águas fluviais. E nisso, num contexto urbano, tem chamado muita atenção, porque a gente tem presenciado em muitos municípios da região metropolitana cenários de alagamentos e todos os problemas que advêm aí nos períodos de inverno. São bem difíceis para nós. Bom, esse ODS-6, ele vai se dividir em alguns objetivos específicos. Por isso que eu vou apresentar para vocês, cada um deles, e comentar brevemente. A ideia é provocá-los a pensar possibilidades de temas e também possíveis ações aí que vocês possam desenvolver nos projetos de vocês, caso queiram trabalhar com a questão híbrida. a alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Para isso, é preciso garantir que a fonte de onde essa água é captada, ela seja segura. E aí a gente vai ter alguns indicadores para isso. Ela precisa ser livre de contaminação fecal ou química. Ela precisa ser localizada no domicílio ou em seu terreno e estar disponível quando necessária. Essas fontes aprimoradas de água, a gente vai englobar tanto as redes, a água que vem lá encanada, da compesa, mas também a questão dos poços artesianos, que são muito comuns. Captação de água de chuva, aquelas cisternas calçadão, telhadão. Também nascentes, tá? E aí as nascentes precisam estar protegidas, porque se não, muitas vezes elas... Vem algum animal, né? E contamina nascentes. Essa nascentes, ela está muito próxima de uma fossa séptica ou de um ponto de esgoto. Então é preciso garantir aí que essas fontes estejam protegidas, para que a água tenha qualidade. Outro objetivo é alcançar o saneamento e higiene adequado e equitativo para todos, tá? Principalmente acabar com a defecção a céu aberto. Infelizmente é uma realidade em pleno século XXI. Em muitos contextos, né? Moradores que vivem em comunidades e que não têm banheiro. E aí é preciso olhar com especial atenção para a necessidade de mulheres e meninas, porque isso também é um fator que as torna vulnerável, né? Há doenças, há infecções. E daqueles que estão em situação também de vulnerabilidade, né? A falta de saneamento está diretamente ligada à pobreza e miséria. E aí é preciso ter acesso a serviços de saneamento seguros para todos, né? Então instalação sanitária de uso exclusivo de domicílio, excreta disposta de forma segura, transporte adequado para tratamento, quando muitas vezes nos municípios a gente observa que o esgoto doméstico, ele muitas vezes é diretamente lançado nos rios e riachos urbanos, né? E isso traz uma série de problemas aí de saúde, de mal-estar, de poluição, né? E de contaminação aí de um recurso hídrico importante, de uma fonte hídrica importante. Bom, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, né? Hoje a gente fala em racionamento, mas se a gente não se planejar, não se organizar, é possível que a gente passe por contextos de escassez, porque isso já é alguma realidade em muitos países, tá? Então, a gente precisa também estar atento a isso e ser mais eficiente no consumo de água. Então, fazer mais com menos água, tá? E aí é preciso ficar atento porque existe toda uma água que a gente vê, né? Então, por exemplo, nos processos de irrigação, nas nossas atividades domésticas, às vezes existe toda uma água que a gente está vendo ali, mas existe também toda uma água que a gente não vê e que é utilizada para a produção. Aqui, esse infográfico, ele destaca a questão da alimentação, mas para todos os nossos bens de consumo, muita água também é utilizada. Então, é preciso garantir que essa utilização da água, ela seja mais eficiente. Outro aspecto é implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, tá? Municipal, estadual, federal, inclusive via cooperação transfronteiriça. O que é isso? O diálogo entre entes da federação, então entre municípios, entre estados, para garantir a melhor gestão do recurso. E aí, quando a gente fala de gestão da água, isso não pode, gente, de forma alguma, estar exclusiva ou detida apenas ao poder público. A gestão da água, ela precisa passar por todos aqueles que estão envolvidos com ela. Isso vai desde o poder público federal, estadual, municipal, mas também para os usuários diretos e indiretos da água e para as entidades civis, né? Universidades, ONGs, associações, escolas. É preciso que a gente esteja atento à utilização desse uso, à utilização da água e aos cuidados que têm sido tomados em relação a ela. Até 2020, veja, esse era um objetivo de 2020, que era proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Esse objetivo, ele envolve desde o diagnóstico até a construção de alternativas de recuperação e de proteção desses ecossistemas que estão ligados à água. A gente já sabe que existe aí uma relação direta, gente, entre floresta e água. Então, se a gente quer proteger o recurso hídrico, é preciso proteger o ecossistema em que ele está associado. Ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento. Aqui, a gente está falando de investimentos para pesquisa em ciência e tecnologia que ajudem a melhorar o acesso à água, melhorar a qualidade da água e que sejam também viáveis e possíveis para a questão de saneamento. A questão do tratamento de efluentes, da reciclagem, das tecnologias de reuso. Lembra daquilo que eu falei? A gente garantir que se faça mais com menos água? Ou se faça tanto quanto com menos água? Então, isso passa pela pesquisa científica, pelo desenvolvimento de ciência e tecnologia para isso. Por fim, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Isso passa, gente, por clareza no acesso a informações, por transparência nos recursos, nos usos dos recursos, na aplicação, nas atividades que têm sido desenvolvidas em relação à água e saneamento. Passa pela criação e fortalecimento de conselhos e comitês, tá certo? E por políticas públicas locais. Não basta ser apenas uma política de governo. É preciso que seja uma política de município. A questão da água e do saneamento, tá certo? Destaco aqui também a questão dos comitês de base hidrográfica, né? São muito importantes para pensar aí a gestão desse recurso e o fortalecimento e a participação das comunidades locais na gestão da água. Por fim, deixo as referências aqui para vocês que vocês podem estar consultando e sabendo um pouco mais aí da dinâmica da gestão de recursos hídricos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, né? Informações acerca dos municípios também. Muito obrigada e até a próxima!